Bom dia, quero saber sobre Sofia Quadros. Ela não está aqui. Ela está na filial de Londres. Não, ela não está lá. Você não sabe de nada? A chefe dela, onde está? Ela também não está. Deixa o seu número e a gente... Ei! Eu disse que ela não está aqui. O que está fazendo? Você não me ouviu? A chefe, onde está? Não vai dizer? Vamos ver. Cristiana. Não sou eu, Belen. Me diz onde ela mora. Tem um homem atrás da Sofia. Me diz que a Beatriz Gaia está. Como ele é? Sei lá, bonito. Uns 30 anos. Não deixe ele sair. Estou ao caminho. Ok. Vou esperar você. Me fala agora. Por favor, não faz nada comigo. Isso não tem nada a ver com você. Pode me ajudar. Me fala onde a Beatriz Gaia está.